Era pra ser ali onde hoje é a Praça Rua Barbosa, né, Beto? É, começaram a construir lá. Começaram a construir? Começaram a construir isso, na Rua Barbosa. O projeto que ganhou. O projeto que ganhou, começaram a construir na Rua Barbosa. Mas aí não deu continuidade? Não, porque entrou o Bento e ele fez aí um conselho, fez uma reunião com todos, e perguntou, tem que ser este projeto? Eu posso fazer uma escolha como governador? Bem, vamos lá pra história, né? E aí ele acabou escolhendo esse espaço, esse projeto que é hoje do Rubens Meister, né? Que era um rapaz, um jovem aí de 26, 25, 26 anos. E ele escolheu o terceiro. O que tinha tirado em terceiro lugar e escolheu o lugar ali pra ficar em frente onde é a universidade. E aí ficou muito simbólico esse espaço, né? Porque você tem ali hoje na praça, você tem a Universidade Federal, que é um prédio clássico, uma arquitetura toda, né? Nesse estilo. E em frente ao teatro começou a grande construção do Complexo Teatro Guaíra, que hoje é o Centro Cultural Teatro Guaíra.